Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Como vocês estão, minha gente? Cheguei do treino agora, eu tô aqui fazendo o meu ovinho de todos os dias e eu já, nossa, já acordei, fui fazer meu devocional e tipo, eu acabei antes e aí eu me arrumei tudo, eu falei assim, ai, vou dar um jeito nessa sala já tirei cortina, botei pra lavar pra quando chegar já tá limpa troquei de novo minha sala de lugar porque, ai gente, aquele jeito, a cortina tava atrás do sofá e as crianças ficavam empurrando toda hora, ficavam sempre amassadas, sabe? eu falei, ai, vou voltar de volta aí eu voltei como tava e aí, é isso, ó meu ovinho, com a minha mussarela e vamos comer e aí a gente fica assim, gente aí eu fiz, né, hoje eu botei uns tomatinho aqui um manjericão, eu preciso comprar manjericão que o meu não tá legal já nem tem mais, na verdade e aí eu vou comer aqui um ovinho rapidinho pra continuar a limpar o ovinho é o que eu falei, eu perco o pique, né? eu tava já no pique, corri é, fui, é, tá, eu comecei a fazer aí eu tive que parar pra ir treinar que já tinha dado a hora aí você perde o embalo, né? mas hoje eu fui treinar meio arrastada aí eu tava lá no treino aí o rapaz da Shopee entregou só que ele põe no correio ou ele põe aqui dentro eles entregam, tipo, não vai embora sem entregar sabe? eles já conhecem realmente, quando a gente não tem o que fazer a gente vai comprar na Shopee o negócio que não tem volta, né, gente? comprar na Shopee como é baratinho as coisas assim meu não tava precisando gente, eu sempre fui uma pessoa que usava sempre gostei de usar pulseira anel, essas coisas a colar e tal só que, gente, a prata tá muito cara e aí eu pesquisando na Shopee vi, é, pulseirinha folhada prata e falei, ah, vou comprar e aí chegou, olha que bonitinha ó, essa aqui é a de bolinha em três, ó, bem bonitinha essa aqui e essa aqui olha que bonitinha ela vai ficar, ó, no braço eu adorei aí eu falei, ah, vou comprar essa paguei vinte reais, eu acho vinte e pouquinho nas três aí eu vou pegar mais depois que eu, 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 eu gosto bastante assim, mas eu acho que não dá pra usar no dia a dia que deve ficar preta, né, não sei aí eu adorei aí agora eu tô esperando, eu quero comprar agora na Shopee, que eu tô pesquisando uma, uma luminária pra me pôr embaixo daquela prateleira pra iluminar o fogão muito linda muito linda que eu tô vendo ela tem sensor então eu tô pesquisando uma loja melhor ah, eu não quero comprar da China não quero comprar daqui que vem mais rápido lá da China demora muito pra mim aí eu vi uma aqui em São Paulo tô vendo aí eu vou mandar pro Rafa pra ver se posso comprar vou comer aqui e vou terminar lá, gente pra fazer as coisas coloquei o sofá aqui e, gente ai minha sala tá bem escura vocês viram, né nossos planos mais pra frente eu queria colocar aqui uma porta balcão, sabe bem grandona pra abrir olha como sem a cortina fica bem mais claro entra uma luz, né mas vamos ver futuramente se a gente consegue fazer isso a gente já pesquisou algumas portas e tal de madeira bem bonita aí eu teria que fechar essa aqui, né mas aí ia ficar bem legal quantos sonhos que a gente tem, né gente sei lá muitas coisas agora eu tô vou tirar um pozinho ali terminar de tirar um pó eu vou só isso, né vou fazer as coisas terminar de limpar tecnológico tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente lavei as capas da almofada que tava precisando. Nossa, agora que eu vi, falta uma. Acho que eu não... Ah, tá aqui, eu não estendi. E vou dobrar as toalhas que já secou. É, tá tudo sob controle agora. O Felipe foi dar comida pras meninas, só que não tinha água, eu tive que colocar. E aí, eu vou dobrar, vou arrumar as camas. Coloquei essa cortina aqui, ó, tá vendo? Porque, cê já sabe, né? Aquela outra era linda, maravilhosa. Só que o Felipe empurra a cama lá e... E, meu, vai acabar estragando. Aí, eu coloquei essa que tava no quarto do meu pai e troquei a do meu pai. Pelo menos ela ficar curtinha aqui. Até ficou mais claro, o quarto ficou até melhor. Gente, hoje eu vou fazer um passeio diferente com vocês. São agora oito e pouco da noite, nós vamos numa feira de... Começa às dez horas da noite. É uma feira de plantas, essas coisas. Vai só as meninas, as meninas lá no meu treino. A minha cunhada também vai. Eu não vou dirigindo, né? Porque, nem sei, é lá em São Paulo essa feira. Depois eu mostro pra vocês quando chega lá. E eu vou deixar o carro na casa de uma das meninas. E aí, depois a gente vai com ela, né? Que eu não gosto muito de dirigir assim, longe. Porque eu sou minha cegueta à noite. E quando eu não conheço, eu não curto muito, não. Então, a gente combinou. Ela vai dirigindo e tal. Eu vou deixar o carro na casa dela. E aí, vamos lá. As crianças vão ficar aqui com o meu pai. Já combinei com ele. E eu não sei. É porque lá começa dez horas da noite, né? Então, tipo, é tudo muito mais barato do que você comprar planta aqui e tal. Então, a gente quer ver. Eu queria ver umas plantas pra me colocar aqui na frente e tal. A minha cunhada também vai. Então, a gente vai dar um passeio diferente. As meninas já estão combinando faz tempo de ir. Então, a gente... Vamos, 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 vamos. As meninas combinaram. Eu falei, vamos também. Vamos embora. Vamos sair um pouquinho, fazer algo diferente, né? E aí, eu vou levar vocês comigo lá. Eu não sei como que funciona. Mas aí, eu vou atualizando vocês quando eu chegar lá. Aí, gente, chegamos. No rolê da planta. Onze e pouco da noite. É planta de tudo que é jeito. Desfarça, desfarça. Que indica, gente. Acho que é naturalmente. Ai! Ai, cuia que ela não. Quanto que a gente lá no... 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 Ah, pra fazer aquele vaso de bonito, né? De fron. Lá no Covabra, mó caro. Então... Calma, a gente achou as plantinhas ali que a gente gosta. Caraca, gente. É muita planta. Calma. A gente gosta de fazer buquês. Entendeu? Olha isso aqui. Ah, eu queria tulipa. Não tem. Alguma era aqui pra gente. Olha a jiboia, Cunha. Olha lá, igual a minha lá. Olha a jiboia, Cunha. Olha a jiboia, Cunha. Olha a jiboia. Olha a jiboia. Olha a jiboia. Não, eu tô procurando a jiboia pra dormir. É ela. Acho tão linda. Só que eu não tenho mais vaso ali, Cunha. Olha lá. Quanto? 45,10? Já temos preço, né? Aquela pequenininha, né? Tô mostrando pra vocês devagar, porque... Coletas. Tem muita planta. Não, moço. Não, moço. Amor é indiferente, legal? Não. Ficus. É isso. Aqui, ó. Legal. É só folha. Cunhada. Cunhada, quanto que é? Será que essa aqui? Lembra quando você pagou no...? Lembra quando você pagou no...? Aqui deve ser então bem menos. Olha elas aqui. Essa aqui, gente, vira um peixinho. Eu tenho ela em casa. A minha também não. A minha também não. 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 Porque eu vi lá no lugar que eu comprei. Mas a minha tá lá. Eu pus no sol, ela gosta do sol. Você sabe, né? A minha morreu. Essa daqui é bem... Aquela ali de mim é mapa. É. Aquela lá em casa tem, no chão, ó. Vai embora. Tá bom. Gente, vocês vão vir aqui, ó. Olha o pecado. Aqui tem uma caixa. Olha a cunhada. Mexerica. Essa mexerica tinha lá. Ela é azedinha. As margaridas, cuia. Que que é essa? Ah, eu quero, mojericó. Era isso. É esse que eu quero. Quanto que... Quanto tá o manjericão? Três? Três? Dez. Dez? Eu quero levar uma. Não, não. Quero. Aqui é o... Ah, ervas. Você vai levar algum manjericão? Você vai querer levar? Eu queria levar alecrim também. Alecrim e manjericão, eu queria. Esse é alecrim, né? Também é dez? Dez. Olha lá os lírios. Eu tenho uma dessa aqui. A preta. Mas não tá indo pra frente. A minha vermelhinha tá indo bem em casa. E ela tá dentro de casa. A minha não tá. Minha avó me deu, mas tá indo. A minha preta veio lá pra frente. Ai, eu quero. Ah, não. Eu vou levar um desse. Ai... Ai... A minha preta veio aqui. A minha preta veio. A minha preta veio lá. A minha preta veio lá. Doze reais. A minha preta veio aqui. A minha preta veio ali, tá bonitinho. Tá mesmo? Olha que lindo. É bom. Da cozinha. Porque nunca... Tudo morre que eu ponho lá. Porque é escura. Com põe de água. É? É, com água. Exatamente. É, então. Por isso que eu gostei dessa aí. Eu tô certo em praça de validade. Então assim, cinco anos ele vai. Depois ele vai querer morrer. Aí você passa pra terra e vai embora. Aí, acabou. Olha lá a mulher. Gente, eu tenho dessa plantada. Ó, o tipo. Gente. Olha ela. Tô doida preta. Tô doida. Doida. Olha essa aqui também. Que linda. É. Nossa, bem bonita. Mas é essa que eu te falei que a Bia tem lá. A minha esposa. Aham. A gente tem pouca planta. Essa vai da onde está. Tem um. Isso porque ela não ia levar? A outra. Nenhuma. Que planta é essa, gente? É. Essa daqui é uma... A ravena ou é pra compós? É. A nossa consultora. Calma aí, gente. Essa aqui é a nossa consultora de plantas. Dessa não sei. Moço. Qual que é o nome dessa aqui? Filodentro. 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 O filho tá dentro. É. Então. Essa daqui eu acho que eu vou querer. Galerinha, ó. Ó a pimenta. Pimentinha. Que lindas, né? Ai, gente. Gente, eu tô pensando naquelas ali. Olha que bonita. É 20 reais a caixa. Eu queria... Aquela ali ia ficar bonita com brancas. Essas aqui. Essa... Não, essa outra. O arvorezinho aí, ó. Isso. É, parece mesmo. Olha, gente. Que lindo essa. Tem essa aqui também. Tem esse aqui. Que lindo. Tem que ver. Quim aqui. Tem que ver. Não, querido assim. Parante. Não, querido. Tem que ver. Tchau, tá vendo? R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 21,00, R$ 20,00, essa aqui, R$ 10,00. E quer várias coisinhas, vasos, olha a xícara, tem uns de vidro, olha, tem uns de vidro, olha, super incomum, olha, sua chance. Ah, mas você não lembra que empinhagem estava tudo pronta, R$ 90,00, a gente vai poder decorar com os pênis, ah, gente, eu não digo isso, mas as caixinhas, as bolinhas ficariam bonitas também, gente. Ah, olha lá os coquinhos com... Tem que mexer ele pra molhar, ele é muito legal. Aí, gente, vou pegar esse vasinho, ó, tá 15 e alguma coisinha, tem vários ali, tá vendo? Ó, vários tipos, eu adorei este, tá 13. Aí, gente, achei o manjericão que eu queria, 3 mudinhas por 5, olha o tamanhão dele, maravilhoso. Nossas últimas compras, vai embora já, agora já são quase 2 horas da manhã, e já tá acabando. Eita, coisa boa, os doceiros da vida. Vamos treinar agora, gente? Deixa eu te contar. Cheguei em casa, 3 e pouco da manhã ontem, lá do rolê das plantas, e aí acordei cedo e já fui treinar. Eu falei, não, vamos treinar. Aí, 7 e meia, eu abri os olhos, já fui dormir umas 3 e 40, mais ou menos, 7 horas, abri o olho, falei, vamos treinar. Aí, a gente foi treinar, passou ali na padaria, pra tomar um café, aí eu peguei o sonho pro Felipe, o Rafa enquanto isso foi cortando o cabelo. E vou mostrar pra vocês, o que a gente comprou ontem no rolêzinho das plantas. Agora, eu só não sei onde eu vou fazer isso, mas vamos lá. Peguei o manjericão, que eu já vou até plantar ele, pra não estragar, olha que lindo, gente. 3 desse pezinho que eu mostrei, né, até pra vocês, por 5 reais. Era 2 reais cada, aí eu falo, ah, leva 3 por 5. Olha que lindo, e cheiroso. Ai, que delícia. Aí, eu peguei o galo, a crista do galo é o nome. Ai, eu tô apaixonada nessa. Ai, que linda. Coloridinha, e aí, pra combinar, ornar, né, peguei essas branquinhas, ó. Esta e essa. Agora, a gente vai ver ali na frente. E aí, eu peguei essa aqui também, pra deixar aqui na mesa. Ai, que bonita. Essa aqui, só pôr água. Minha mãe tem dessa aqui lá na mesa dela. Minha mãe põe aquelas bolinhas, né, mas eu vou pôr na água mesmo. Eu também posso pôr naquelas bolinhas, né, amor? Vai ficar bonito. Mas eu vou, por enquanto, eu vou pôr na água, pra ela não estragar. Aí, eu coloquei umas pedrinhas aqui no fundo. Ficou boa, ó. Ficou presinha, tá vendo? Minha mãe usa aquelas bolinhas, mas não sei, ó. Ficou bonitinho até. Ai, gente, eu tô apaixonada. Que bonita. Ai, tem cada coisa linda. Vamos que vamos. Esse aqui é o meu antigo manjericão, eu ainda pego o dele. Mas é... Ele deu aquele bichinho branco, sabe? Aí, eu fico limpando aqui toda vez. E aí, só que as formigas comeram. Agora não tá tendo mais formiga, tá vendo? Mas eu vou jogar um pouquinho mais de terra nele. Vamos ver o que que vai ser. Vou dar uma... Vou pegar aqui, cortar. Dar uma podada nele. E aí, eu vou utilizar agora o meu bonitão. Eu vou plantar aqui. O Rafa lavou esse bloco, tava cheio de formiga. E vou jogar terra aqui e vou plantar ele aqui. Vamos ver. E aí, eu vou pegar aqui. 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 Agora, vamos pegar aqui. Agora, vamos regar ela. Vamos cuidar desse menininha bonitinha. Que deu certo. Vou jogar uma aguinha. Agora, eu vou tomar um pouquinho de terra aqui. E é isso, minha gente. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai começar a fazer a plantação. Eu vou procurar o lugar certinho pra gente colocar as plantinhas. E é isso, tá? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.